Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos muito bem, sejam bem-vindos ao canal. Gente, quem disse que é só gente rica que pode ter uma sobremesa linda, sofisticada, deliciosa na sua mesa? Não, qualquer um pode. Eu fiz essa sobremesa gastando apenas 10 reais, um manjar de laranja delicioso e olha que taças lindas, gente. Apenas 10 reais você faz essa sobremesa, vai surpreender a todos na sua casa, tenho certeza que todos vão gostar porque é uma delícia. Fica até o finalzinho do vídeo, se você gostar, clica no botãozinho gostei, deixa aquele joinha que me ajuda bastante. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para você receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Bora lá preparar essa delícia? Então pessoal, vamos começar aqui o preparo. Em uma panela, nós vamos colocar uma caixinha de leite condensado, 395 gramas. Vamos acrescentar aqui 5 colheres de sopa de amido de milho e vamos misturar bem para dissolver o amido de milho aqui no leite condensado. Mistura até dissolver totalmente. Então aqui ó pessoal, já dissolvi totalmente o amido de milho. Agora vamos acrescentar uma caixinha de creme de leite, caixinha de 200 gramas. Vou dar uma misturada aqui também. Vou acrescentar agora aqui 150 ml de suco de laranja. Aqui pessoal, eu espremi duas laranjas, tá? Deu esse 150 ml. É o puro suco da laranja mesmo, sem água e sem açúcar, tá? Duas laranjas que eu espremi e rendeu com esse 150 ml. E agora vou acrescentar 500 ml de leite. Vamos misturar tudo e depois levar para o fogo. Então agora pessoal, vamos ligar aqui o fogo médio e vou ficar aqui mexendo. Não pode parar de mexer, tá? Para não empelotar. Vou ficar aqui mexendo até começar a engrossar. Hora que começar a engrossar, eu volto mostrando para vocês. Então pessoal, agora aqui ó, começou a engrossar. Nesse momento, você abaixa totalmente o fogo e continua mexendo por dois minutinhos para cozinhar o amido de milho. Depois de dois minutos, já pode desligar. Ó pessoal, então fiquei mexendo aqui por mais dois minutos, ó. Já vou desligar o fogo. Olha que creme lindo que fica, gente. Bem lisinho. Vou desligar aqui o fogo. Então pessoal, agora aqui eu vou transferir esse creme para taças individuais. Mas se você preferir, você pode colocar tudo em uma travessa só, tá? Eu vou estar fazendo assim nas tacinhas, mas fica ao seu critério. Deixa eu colocar aqui. Tá quente ainda, viu? Aí você coloca na tacinha, deixa só um espacinho, tipo um dedinho, que é para a gente colocar a calda que nós vamos preparar. Uma calda deliciosa de laranja. Vou deixar só um dedinho aqui, ó. Vou transferir em todas as tacinhas e já volto. Então pessoal, distribui aqui nas tacinhas. Eu vou deixar esfriar um pouquinho porque tá muito quente. E aí vou levar para a geladeira e deixá-la na geladeira aproximadamente uma hora, tá? E aí eu volto para a gente preparar a calda que nós vamos colocar aqui por cima. Gente, pensa que sobremesa é maravilhosa. Fica aí, não sai daí não. Então agora, pessoal, para fazer a calda, eu tenho aqui duas laranjas e eu vou descascar essas duas laranjas e cortar elas em rodelas. Então pessoal, agora aqui em uma panela eu vou colocar as rodelas de laranja, das duas laranjas. Vou acrescentar aqui uma xícara de açúcar, a minha xícara de 200 ml e o açúcar tanto faz ser refinado ou cristal. Vou acrescentar meia xícara de água. Nós vamos ligar o fogo baixo e vamos deixar aqui até dar uma caramelizada aqui nessa laranja, até formar uma calda. Eu venho mostrando para vocês, tá? Só vou dar uma misturadinha aqui no açúcar e eu volto para mostrar para vocês. Então aqui, pessoal, depois de uns 15 minutos no fogo, você percebe que a água reduziu bastante, já está uma calda assim um pouco mais encorpada. A laranja, deixa eu pegar aqui para vocês verem, a laranja já tem uma cor assim, ó, mais caramelada. Então você já pode desligar o fogo, tá? Aqui ó, já reduziu bastante e você percebe que ela está uma calda mais grudentinha. Então vamos desligar o fogo. Então agora aqui, pessoal, nós vamos distribuir essas laranjas caramelizadas nas tacinhas e a calda também, né? Que se formou aqui, ó. Coloca bonitinha assim. Hum, que delícia! Prontinho, pessoal! Olha que sobremesa mais linda e deliciosa que ficou! Eu vou ficar aqui degustando uma delícia dessa. Eu espero muito que tenham gostado. Como eu disse, dá para fazer sobremesa de rico gastando pouco. Qualquer pessoa pode ter uma sobremesa bonita e muito gostosa, sofisticada aí na sua mesa. Porque eu gastei apenas 10 reais para estar preparando essa sobremesa linda desse jeito e muito gostosa. Fiquem aí vendo o resultado. Espero que tenham gostado. Clica no botãozinho gostei, deixa para mim aquele joinha que me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, com seus amigos, familiares. Vai ser um sucesso! Todos vão se surpreender! Obrigada a todos! Fiquem todos com Deus! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!